Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro, eu sou o Fernando e hoje vou falar sobre balanceamento de carga no PFSense usando HA Proxy e certificados válidos, Cloudflare e Let's Encrypt. No decorrer do vídeo eu vou apresentar as duas opções, vou apresentar a minha de preferência que é Cloudflare, vou explicar porquê e vou apresentar a Let's Encrypt que é amplamente utilizado e tem sido muito pedido essa configuração nos e-mails que eu tenho recebido, então eu vou abordar ela hoje. Fiquem tranquilos que eu não deixei a série de Firewall como serviço, eu vou retomar, mas eu vou colocar esse conteúdo na frente e provavelmente eu devo falar também sobre DOS e DDoS usando esse ambiente que eu estou montando, porque também é um outro tema bastante pedido, depois eu sigo com o Proxy, o Firewall como serviço, vou falar bastante de Proxy, no decorrer do ano eu quero falar sobre coleta de log com Greylog, sobre IPv6 no PFSense, bastante coisa legal que eu pretendo trazer para o canal e a primeira ferramenta que eu vou usar hoje é o Freenom para conseguir um domínio válido de forma gratuita. Então, no decorrer desses primeiros 11 minutos e 20 segundos, eu vou usar para falar sobre a criação do laboratório passo a passo e depois de 11 minutos e 20 segundos de vídeo você tem o acesso ao conteúdo de Haproxy, então se você quiser você pode ir direto para o minuto 11 e 20. Aqui eu tenho o Freenom, então é bem intuitivo, eu posso selecionar aqui o nome, checar a disponibilidade e ele me diz quais são as disponibilidades de domínio que eu tenho. Eu posso selecionar e fazer o checkout e posso usar esse domínio até por um ano de forma gratuita, sem ter que colocar cartão de crédito, nada. Então, você que está acostumado com o registro BR, você tem que comprar o domínio, aqui você pode usar e isso vai permitir com que você faça o seu laboratório da forma mais fidedigna possível, mais próximo da realidade usando um domínio válido. Aqui eu tenho a minha conta da Cloudflare, se você não tem a sua CRI, eu já tenho um assunto no canal, um vídeo falando sobre o tema, vou deixar o cartãozinho aqui em cima. Então, eu acabei de adquirir esse domínio lá na Freenom, então eu já vou adicionar ele para aqui como um site, vou selecionar o plano free e eu vou estar apto a criar registro DNS e usar o certificado para fazer o proxy, que nós vamos entender o que é esse proxy no decorrer do vídeo. Nessa primeira etapa do vídeo, eu vou trabalhar com o virtual host porque eu tenho apenas um servidor de web server, eu não tenho mais de um. Então, eu acredito que se você tem apenas um e não tem perspectiva de crescer, trabalhar com o virtual host é o mais simples e o mais adequado e o Cloudflare vai te possibilitar isso aí com tranquilidade através do proxy que a Cloudflare oferece. Aqui ele está falando que eu tenho que criar um registro DNS, que eu vou passar sem criar nenhum e aqui ele checou quem que é o servidor que responde com autoridade por esse domínio, são os servidores da Freenom. Aqui na Freenom eu tenho a possibilidade de usar o próprio servidor DNS e criar registros diretamente, então eu tenho o manage Freenom DNS e eu poderia criar aqui um apontamento para o www, por exemplo, então eu acessaria usando o DNS da Freenom, mas eu vou usar os custom name servers para apontar para a Cloudflare e para a Cloudflare responder com autoridade para esse domínio e isso vai me possibilitar usar os certificados válidos da Cloudflare para criar o meu domínio, que é bastante interessante integrar isso daí com o proxy, fica uma solução bem interessante de ser avaliada caso você tenha web server ou algum serviço atrás de web server que você faça NAT, por exemplo, no PFSense. Então o .tk eu acabei de adquirir, então ele ainda fala que esse registro não é, esse domínio não é registrável ainda, então eu vou adiantar aqui, essa parte da configuração do laboratório eu dei uma acelerada para o vídeo não ficar muito grande, então é bem simples, não tem muita coisa o que fazer, então aqui ele não é registrável ainda, porque eu acabei de adquirir, se você acabar adquirindo a Freenom e ele der essa warning para você e não registrar, espere um pouquinho, uns minutos que você vai conseguir. E aqui agora eu tenho já o nwpro.cf ativo, o tk ainda está sendo avaliado, então os DNS já estão configurados, a Cloudflare já vai responder daqui a alguns minutos, veja que já foram os três ativos e aqui eu vou selecionar o full strict, porque eu quero criptografia de ponta a ponta e vou gerar aqui os certificados, então eu vou fazer o que? Eu vou gerar o certificado para cada domínio e vou copiar esse certificado em um bloco de notas, tanto o certificado quanto a chave de criptografia para poder usar esse certificado, a chave privada, então é importante que esse certificado e essa chave privada você guarde com carinho, porque depois você não vai conseguir obtê-la de novo a chave privada, você vai conseguir só o certificado aqui pela Cloudflare se não me engano, tá? Então é importante que você tenha isso, inclusive num lugar bem guardado, porque alguém tem a chave do certificado, ele pode limpar usando essa chave e fazer interceptação aí SSL, tá? Você consegue fazer se você tiver a chave privada, então é importante que você guarde com carinho. Aqui eu tenho a configuração feita, eu já gerei o certificado, já configurei o DNS apontando para a Cloudflare e já tenho eles no meu painel da Cloudflare. Aqui eu tenho o Web Server, que é um CentOS 8, eu vou configurar ele do zero, também está adiantado aqui o vídeo, é mais no sentido de ajudar aqueles que queiram fazer a configuração do zero, tá? Aqui eu vou desabilitar o SE Linux, vou colocar ele no modo permissivo para ele permitir mais logar, né? E vou desabilitar o FireOd, tá? Uma adenda aqui sobre o SE Linux, se você quiser desabilitar, você tem que desabilitar em ETC, SysConfig, SE Linux, tá? Editar o arquivo. E agora eu vou fazer o Start do serviço do Apache, vou verificar essa sintaxe dos arquivos de configuração sempre com Apache CTL-T e sempre que eu altero alguma coisa eu faço essa configuração, esse teste para ver se não tem nada errado, um ponto e vírgula a mais, senão o serviço não vai, ele vai parar, mas não vai subir. E agora eu estou criando a cadeia de certificado no Web Server, então eu estou copiando para lá, o certificado e chave privada, tanto do domínio nwpro.cf quanto nwpro.ck. Então, basicamente eu estou colocando eles no mesmo lugar onde estão os certificados e chave privada do localhost, tá? É bem simples, aqui eu fiz agora o certificado, geralmente eu copio o localhost para o arquivo novo, para ele já herdar a parte de permissões e aqui eu já tenho a possibilidade de fazer as configurações. Então, como isso daqui é uma coisa simples, para quem está acostumado com virtualhost, para quem está acostumado com certificado, isso daqui é bem tranquilo, tá? O pessoal que está acostumado com o Let's Encrypt direto no Linux vai ver que é bem mais simples, configurar isso daí no pfsense com hproxy, você no Linux aí, você tem que instalar alguns pacotes, enfim, tem algumas coisas que você tem que configurar. Então, para você trabalhar com certificado, a primeira coisa que você precisa ter é um domínio válido. Não tem certificado sem domínio válido, tá? Então, é muito importante, por isso que eu fiz a obtenção desses dois domínios no non-free, tá? E aqui eu estou criando agora a estrutura de diretório desses dois webserver, né? Desses virtualhosts, aqui com o index.html simples, com o código html simples dentro também. E agora eu vou criar propriamente os arquivos dos virtuais hosts, né? Que vão responder aí por app1.nwpro.cf e final.tk. Eu já tenho aqui a configuração desses arquivos, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas isso daqui é padrão, para quem trabalha com o virtualhost no Apache não vai ter qualquer dificuldade, mas se você quiser seguir o passo a passo aí para montar o seu laboratório, basta você copiar esses arquivos da maneira que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá? Aqui eu tenho um alias só com o pool de IP da Cloudflare, então, primeiro ponto importante da diferença entre certificado Cloudflare e Let's Encrypt. Quando você trabalha com proxy certificado Cloudflare, você pode fazer um alias com o pool só da Cloudflare, então, a requisição web basta na Cloudflare e a Cloudflare vem buscar aqui no PFSense que vai fazer o NAT para o seu webserver, então fica algo muito mais seguro do que você expor diretamente o seu IP estéreo, então eu vou fazer essa configuração, eu vou deixar esse IP aqui para que vocês vejam que o início dele começa com 177, é um IP válido que eu tenho na Network Pro, basicamente eu uso ele para fazer lab, porque como a gente lida com diversos tipos de cenário aqui dos clientes, às vezes é importante ter um para fazer teste, então veja que eu vou cadastrar aqui o app 1, tanto para o domínio.cf, quanto para o domínio.tk e veja que o IP começa com 177, a hora que eu for pingar esse domínio, esse host, você vai ver que ele vai apontar para outro IP, que é um IP da Cloudflare, então, a Cloudflare, mais uma vez, aqui, o virtual host e o certificado já estão funcionais, se eu olhar aqui o certificado, é um certificado válido para esse domínio, então eu poderia clicar, criar qualquer coisa, .nwpro.cf e que eu estaria certificado aqui por um certificado válido da Cloudflare, então nós temos dois pontos interessantes aqui, eu posso usar o certificado da Cloudflare e posso usar o proxy, então por que é importante? porque quando você tem um acesso direto, você acaba tendo risco aí de alguma vulnerabilidade do teu ambiente ser explorada por aquela porta, então a aplicação web hoje, eu sempre que posso coloco na Cloudflare, porque eu gosto bastante. A KMai também é um bom serviço, mas no gratuito da Cloudflare atende bem. Lembra do 177 lá? Aqui, quando você pinga, ele está apontando para 104, que não é o IP que eu cadastrei lá, porque por causa do proxy, então a requisição bate na Cloudflare, a Cloudflare vem, pergunta para o meu web server, meu web server responde para a Cloudflare, que por sua vez responde para o browser. Então veja aqui que eu tenho só uma regra de NAT para o meu web server interno com o pool de IP da Cloudflare. Agora eu vou remover esse NAT, porque eu vou agora trabalhar com o HAProxy, que é o que nos importa, que eu acho que é o que atraiu você para esse vídeo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para trabalhar com o HAProxy e Cloudflare é importar os certificados da Cloudflare no PFSense, porque eu vou precisar, na hora de configurar o HAProxy, especificar esses certificados e chave privada para fazer o front-end funcionar adequadamente. Então eu tenho uma configuração que vai vir via a proxy da Cloudflare, vai bater no HAProxy e o HAProxy vai fazer o balanceamento entre os dois servidores que eu vou ter para essa demonstração do HAProxy. Então no primeiro eu trabalhei com o Virtual Host e trabalhei com um servidor só. Então agora eu vou trabalhar com o HAProxy porque eu tenho dois servidores. Fernando, eu tenho previsão de colocar mais um servidor de aplicação para responder por essa aplicação. Posso ir para o HAProxy direto? Então você pode, se você tem o objetivo de crescer. Se você não tem, faça Virtual Host, vai melhorar muito aí a parte de segurança desse web server. Então agora eu vou instalar o pacote do HAProxy para começar a configuração e aqui eu vou fazer bem devagar, passo a passo, para que vocês possam avaliar o conteúdo e escolher se você vai querer trabalhar com o Cloudflare ou com o Let's Encrypt. E às vezes cada ambiente tem uma particularidade. Eu conheço ambientes que podem trabalhar com um, outros que podem e devem trabalhar com um, outro, então eu vou deixar aqui a nossa contribuição para esse assunto. Então aqui eu tenho o pacote do HAProxy, bem simples, tem as configurações para habilitar ele, as configurações de front-end que é a configuração que responde, então quando chega a requisição é ela que responde, ela que manda essa informação para os servidores de back-end que são os servidores realmente que respondem pela aplicação. Aqui em files eu posso ter alguns arquivos customizados, por exemplo, de erro, mas eu não vou configurar aqui, não há necessidade, não vou usar os templates, mas vamos usar a configuração do zero. Então aqui eu vou ter os back-ends. Então eu vou configurar dois servidores que vão responder pelo domínio.cf, então o que que eu fiz, essa configuração de virtual host eu dupliquei ela para outro servidor. Então eu vou ter o servidor, eu tinha um servidor 101, agora eu vou ter o 102 e vou ter o 103. Então eu estou colocando aqui no final, o final do IP para que na hora que eu habilitar o balanceamento eu tenha um 105 que eu não vou configurar com aquela página HTML para vocês verem a diferença e saber que o 105 eu vou usar com o Lex Encrypt, o 102 e 103 eu vou usar com o Cloudflare. Então basicamente aqui eu vou criar dois servidores de back-end apontando lá para o web server dentro da minha estrutura. Aqui eu vou usar a criptografia e vou usar a checagem desse host por SSL, eu vou falar isso mais adiante quando eu chegar nessa configuração, mas eu vou marcar essas duas configurações porque eu estou trabalhando com criptografia. Então vai ter criptografia de ponta a ponta nessa requisição. Essas configurações certificadas aqui não nos interessam, eu particularmente nunca tive a necessidade de configurar elas. Salvo engano, uma vez que era necessário, a pessoa já tinha lá um hardcard, mas basicamente nas implementações eu não configuro por aqui. eu vou configurar tudo isso lá no front-end, a parte certificada. E aqui eu tenho a parte de load balance. Como eu tenho dois servidores declarados, eu vou habilitar, se eu tivesse um servidor só não faria sentido. Então eu tenho várias possibilidades aqui, tanto para a parte de web server, quanto para a parte de outra aplicação que use o protocolo TCP. Então eu tenho o routing robin, tenho o static, tenho o servidor com menos conexões, ele manda, mas ele é mais adequado ali para outras aplicações TCP. Quando você tem um clusterzinho atrás desse HAProxy, respondendo ali por um SQL, por exemplo. Então eu vou deixar o simples aqui, que é o routing robin. Ou seja, uma hora ele encaminha uma requisição para o servidor, outra hora ele encaminha para outra. Eu poderia colocar aqui por URI, poderia fazer a parte de ACL. A parte de ACL eu vou configurar isso no front-end, não vou configurar a parte de ACL por aqui no back-end. Eu vou fazer isso na configuração de front-end. A parte de timeout eu poderia configurar, ele já tem um padrão de 30 mil milissegundos. E aqui é a checagem do host para saber se o host está ativo. Se você não habilitar a checagem, se o host cair, a requisição vai ser mandada para ele e o HAProxy vai responder um código 503 que não está disponível à aplicação. Então veja aqui o que ele está falando. Para usar o HTTPS nessa checagem, você tem que selecionar lá em cima o box SSL Checks. Então essa checagem vai ser feita por HTTPS. Então aqui está dizendo que ele vai usar o método HTTP, mas como eu marquei lá para fazer HTTPS, ele vai marcar o HTTPS. Aqui eu tenho a frequência que eu posso checar. Isso aqui é tudo funcionalidade padrão, que eu vou deixar aqui para esse ambiente. Então eu poderia trocar o método, eu poderia colocar um arquivo que eu quisesse ou um diretório para ele checar, eu poderia mudar a versão do protocolo HTTP, mas isso aqui não é interessante, a menos que você tenha alguma coisa muito particular para você aplicar dessa maneira. Por exemplo, aplicações legadas, às vezes precisa forçar o HTTP 1.0, por exemplo. Em Stick Table é quando você precisa de persistência, então você tem uma aplicação que ela tem que entrar e sair pelo mesmo back-end, ela não pode fazer, não pode balancear. Então se ela entrou por um, ela tem que sair por ele. Então você vai colocar aqui o Stick Table na maneira que você precisa. Aqui em Mail Notification, se eu tivesse o Mail Server conectado nessas configurações lá na primeira aba, settings eu ia colocar aqui o que eu queria mandar e para qual e-mail, mas eu não tenho. Aqui em Estatísticas, é apenas se eu quiser mudar o comportamento dos stats, se eu quiser colocar login e senha dele, por exemplo, não quiser abrir direto na porta 2200, que eu vou configurar, perdão, e aqui eu poderia fazer uma alteração, mudar o comportamento, mas o padrão já vai atender bem. Então eu posso configurar arquivo de erro, então, por exemplo, ele vai dar um erro 503 quando ele não achar a aplicação, você pode customizar isso. Eu posso mudar o comportamento do HSTS e habilitar a proteção de cookie aqui. O padrão aqui já atende para a maioria das coisas, tá? E aqui eu tenho a parte de Advanced Settings, né, que é você fazer o pass-through ali de algumas requisições e você tem a possibilidade de criar um transparente Client IP, mas isso daqui também é alguma coisa que você vai usar se você tiver algumas particularidades que eu não vou abordar no vídeo de hoje. A ideia do vídeo de hoje é dar uma repassada no que isso faz e aonde pode ser aplicado e aí a ideia é que, além da documentação que é bem extensa do HAProxy, você possa chegar nas configurações adequadas para o seu ambiente. Então aqui eu vou configurar o back-end do domínio .tk, então eu coloco um nome para o servidor, coloco o IP, a porta, falo para ele que a conexão do HAProxy, marcando essas boxes, tanto para requisição HTTP, HTTPS e a checagem do host vai ser tudo usando HTTPS criptografia, tá? Então ele vai configurar aqui, eu vou configurar os dois servidores, o 102 e o 103, então quando esse domínio bater lá no front-end, ele vai balancear o tráfego entre esses dois servidores neste back-end. Então eu estou colocando dois servidores em uma configuração de back-end. aqui eu já passei sobre essas configurações na criação do back-end anterior, então não vou precisar falar novamente e vou salvar as configurações e aqui é a primeira configuração que eu costumo fazer, tá? Então primeiro eu venho configurando back-end, front-end e depois vou para settings, tá? E aqui o front-end é quem vai responder, né? Então quando é a requisição web bater no PFSense, quem vai responder isso é o front-end do HAProxy. Então aqui eu vou criar um front-end CF, né? Aqui basicamente eu poderia ter colocado ali front-end com outro nome, porque aqui eu já vou fazer, não vou ter um front-end para cada domínio, eu vou ter o mesmo front-end respondendo para os dois domínios, tá? Então aqui eu vou fazer as configurações de ACL, então eu vou falar o que? Eu vou criar uma ACL, é importante que você guarde esse nome de ACL, porque em action você precisa colocar exatamente o nome da ACL. Então eu vou colocar a CL CF, que é correspondente aí à aplicação residente do domínio nwpro.cf e aqui eu vou adicionar uma outra ACL para o domínio tk. Então quando chegar, quando... aqui eu tenho... eu posso usar várias expressões aqui, eu posso usar diversas. Se você tiver alguma particularidade você pode explorar as outras, mas aqui quando o host der match com o FQDN dele, ele vai ser encaminhado para o back-end. Então eu criei uma ACL e agora eu vou criar uma action para essa ACL. Então qual que é a action? Use back-end. Então qual que é a condição? Então é a ACL CF. Qual o back-end que eu quero que ele use? Eu quero que ele use o back-end CF, que é o back-end com servidores que respondem por esse domínio dentro do meu on-premise, dentro da minha estrutura de servidores. Então ele vai fazer o balanceamento lá com o round robin que nós configuramos no back-end. É importante, tá? Aqui a parte de status você pode alternar aqui, colocar por... separar, né? Por socket. Aqui eu tenho a possibilidade de configurar log, arquivo de erro customizado. Tem a configuração avançada aqui de keep alive, que é o tempo ali de resposta. E aqui o forward for options, como eu... seria para mandar no cabeçalho o IP do requisitante. Só que como vai vir o IP do requisitante, vai ser um pool de IPs da Cloudflare, não é interessante configurar isso agora. Então aqui em certificate eu tenho que colocar os dois certificados. Lembra que nós adicionamos, então o primeiro vai ser o CF e o TK e o HAProxy já vai ter a inteligência aí para usar os certificados conforme o nome aparente deles lá. Então basta você selecionar dessa maneira aqui, por isso que é importante importar os certificados. E aqui eu posso alterar o comportamento do cliente, mas também não é uma coisa que eu costume a mexer. Eu mexi uma vez apenas que era para o IT, que é usar o HAProxy, então eu precisei fazer algumas alterações, algumas adequações. O importante é que você saiba como funciona, saiba requisitar a documentação e você vai afinando isso, o HAProxy, você vai afinando de acordo com cada ambiente. Basicamente o que você precisa para funcionar é criar um back-end, um front-end e colocar aqui as conexões. Eu vou colocar mil conexões, mas você pode colocar mais aqui. O ideal é que você leia a documentação aqui para você ver que às vezes você precisa fazer um tunable para melhorar a performance do PFSense. Então eu tenho os números de processo, tenho os números de thread, então eu poderia ter quatro threads, duas em cada processo, então eu teria uma capacidade de quatro mil, por exemplo, quatro mil conexões, sendo que eu coloquei mil conexões no máximo por thread lá em cima. Então aqui eu posso dar um behavior reload, então se por acaso reiniciar o HAProxy, eu fecho todas as conexões ativas, então isso é importante, principalmente quando você faz o reload porque você renovou o certificado da Acme, vou falar isso mais adiante. Aqui em status interna você tem que configurar uma porta e o refresh, senão você não tem acesso aos status. Aqui no login é se eu quiser mandar um login para um remote, um syslog, algo como o greylog, que eu gosto bastante, por exemplo, se eu configuraria aqui. Aqui em global resolver também nunca precisei utilizar dessa maneira, sempre utilizem com ele externo. E aqui as configurações globais de e-mail, então lembra lá no back-end, lá ele tinha a possibilidade de mandar alteração no back-end por e-mail configurado com base aqui nessas configurações de servidor. Aqui em Delph-Hellman Size eu preciso colocar aqui, geralmente eu uso o exemplo mesmo para ele poder trocar, fazer a troca de chaves usando esse parâmetro. Aqui em global options eu não costumo usar e HAProxy, sim, se eu tivesse o PFSense em alta disponibilidade, eu ia selecionar para ele replicar essas configurações para o backup, para o file backup. Então veja que eu tinha o NAT, não tenho mais, então agora eu tenho que criar uma regra de firewall porque o HAProxy subiu um serviço de webserver com esses certificados na porta 443, então ele vai receber essa requisição no front-end e vai repassar essa requisição para o back-end. Então isso vai fazer com que eu precise criar uma regra de firewall permitindo a entrada desse tráfego direto na interface WAN, na qual eu vou responder por essas requisições. Então é diferente de trabalhar lá com o Virtual Host, que eu crio o NAT, aqui eu dou acesso direto no HAProxy. Então veja que a configuração já está feita corretamente, já está encaminhando lá as configurações para os servidores de back-end corretamente, com os certificados corretos, então se eu dar um refreshzinho aqui, veja que eu já tenho aqui estados e conexões fechadas usando essa regra e com o HAProxy respondendo por tudo aí. Então eu vou colocar o gadget aqui do HAProxy no dashboard do PFSense para poder visualizar o comportamento, então aqui eu criei uma nomenclatura, mas aí você pode criar nomenclatura que lhe é conveniente. E a ideia aqui é que, veja, eu estava no 102, agora foi para o 103, então a requisição está fazendo aquele routing robin entre os servidores e como cada servidor está com o Virtual Host dos domínios, então eles fazem o balance cruzado, que chama. Você poderia fazer de outras maneiras. Aqui eu seleciono tudo para você ver as estatísticas de sessão e tudo o que você precisa aqui. E aqui você vê também quando o host cai, você também consegue visualizar aqui, porque nós estamos monitorando lá com aquele HTTP method, lembra? Então isso é importante, principalmente quando você tem balanceamento aí de carga, porque se você não monitorar o host, ele vai cair e vai continuar recebendo a requisição porque ele não tem monitoração. Vou conectar no final 103 e aqui eu vou estar apto a desligar esse servidor. Então vou proceder aqui com o shutdown menos HNOW e agora desligando esse servidor eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou dar um OK aqui, porque eu perdi a conexão, porque obviamente eu desliguei o servidor. E aqui veja que o 103 ele já está como DAO, então ele vai parar de receber requisições e a partir de agora quando eu chamar a requisição para esses servidores, para esse domínio, ele vai mandar para o outro servidor que está ativo. Aqui ele está em cache, então eu vou abrir outro browser, o Firefox e aí no Firefox você vai ver que eu já vou ser redirecionado para o servidor 102. Tem como mudar esse comportamento, diminuir esses caches e tudo mais, mas a ideia de hoje não é abordar de forma ampla a ferramenta e sim mostrar o funcionamento para que você possa enxergar o valor e possa aplicar em futuros projetos que você tenha, no qual você fique responsável pela infraestrutura de um web server, por exemplo. Então veja aqui, ele já está mandando a requisição para o 102, porque o 102 é o host que está vivo, então ele está lá no balanceador ativo, então o HA Proxy sabendo disso, porque perdeu a comunicação com o outro, vai mandar as requisições apenas para o 102, final 102, que é o que está ativo. Então essa é a configuração do HA Proxy com o Cloudflare, então eu prefiro a da minha preferência. A Cloudflare tem algumas limitações de porta, quando você está trabalhando com outros tipos de aplicação que usam o protocolo TCP, mas para a web server é o que tem de melhor custo-benefício. Eu vou desabilitar esse front-end, agora eu vou criar o front-end para o final 105, para fazer a abordagem do HA Proxy com o Let's Encrypt usando o pacote de automação Acme, disponível no repositório oficial. Então basicamente eu não vou habilitar o balanceamento, eu vou colocar aqui só o servidor final 105, vou fazer a mudança aqui da nomenclatura e vou adicionar esse back-end como o back-end Acme, porque é o back-end que vai responder com o Let's Encrypt. Vou fazer a mesma configuração aqui de criptografia, tanto de registramento de requisição web, quanto a parte de checagem, e isso vai ficar funcional no decorrer do vídeo, vocês vão conseguir avaliar. Aqui eu tenho uma regra de firewall para 443 HTTPS, eu preciso criar uma para a porta 80, porque eu vou precisar da porta 80 aberta, porque o processo de criação do certificado com o Let's Encrypt, ele vai usar a porta 80. Então é importante que você tenha uma regra de firewall de entrada nessa interface com a porta 80. Então o processo, e você precisa desabilitar aqui o redirect também, o processo vai usar essa porta, no decorrer do vídeo eu vou mostrar isso funcionando e a gente conseguindo um certificado válido para esse domínio, que é o domínio .cf, que é o domínio que eu vou testar, não vou fazer para os dois domínios, porque a ideia aqui é só mostrar o Let's Encrypt funcionando para pagar a proxy. Vou instalar o pacote do Acme, vou confirmar, bem simples também, nada muito diferente do que você que está acostumado a mexer com o PFSense já faz, quando você precisa instalar um certificado válido, ele instala o pacote, instala algumas dependências. aqui no .cf eu vou criar um outro record, um outro registro para Acme e agora eu vou colocar o mesmo IP que eu estou colocando, só que dessa vez eu não vou omitir porque eu não vou usar o proxy status, eu vou usar como DNS only, porque eu não vou usar o certificado da Cloudflare, então não faz sentido eu ter o proxy para lá. Se você ver aqui no warning, ele está falando que o meu IP válido não está sendo omitido, que eles consideram isso uma brecha de segurança. Dessa maneira, o que vai acontecer? A requisição web vai ter um certificado válido, mas ela vai chegar direto na borda do PFSense, direto no IP, não vai fazer um proxy, então por isso que é necessário avaliar. Eu vou colocar um nome, vou colocar a proxy Acme mesmo, você poderia colocar o nome que lhe convém, vou colocar uma descrição simples, eu evito sempre nas descrições colocar acento ou qualquer caractere especial que invalide a configuração, já aconteceu algumas vezes, eu não cheguei a testar isso na versão atual do PFSense, e aqui eu vou selecionar o Let's Encrypt Production Acme V2, e eu vou colocar o endereço, aqui é o meu endereço que eu uso para me comunicar com a comunidade, e aqui chega uma parte importante, então o que eu tenho que fazer? Aqui as instruções são bem claras, primeiro você tem que criar uma Account Key, e depois você tem que registrar esse servidor, então essas duas configurações elas tem que ficar com o flagzinho de correto, se você tiver um x, porque essa requisição falhou e você não consegue depois gerar o certificado, então é importante que se você tiver algum problema aqui, você faça a resolução desse problema antes de gerar o certificado em Certificates, tá? Feita a configuração da Account Key, eu vou agora para a geração do certificado, tá? Então eu vou colocar aqui também o mesmo nome, tá? O HAProxy Acme, vou fazer a configuração básica, não tem muita diferença, tá? Da configuração da Account Key, aqui apenas o método que eu vou usar para gerar para gerar esse certificado, tá? Então eu vou colocar aqui o nome do domínio lá que eu criei, completo, porque ele vai gerar um certificado para esse FQDN específico, e vou colocar o método, eu vou colocar Standalone HTTP Server. O que esse método faz? Quando o Acme vai gerar um certificado, ele sobe um web server temporário para poder fazer a troca de informação, depois que o certificado é gerado corretamente, ele baixa esse serviço, tá? Então é importante que você, por isso que é importante deixar a porta 80 aberta, porque se você não tiver a porta 80 aberta, não vai funcionar. Feitas as configurações, depois eu vou aqui em Issue, Renew, aqui no caso é Issue, porque é a distribuição, é a primeira, se for depois, é o Renew, mas esse Renew também nós vamos automatizar esse processo de renovação do certificado. Aqui ele demora um pouquinho, e aqui ele traz todo o passo a passo do que foi feito, tá? Várias configurações, o certificado foi gerado com sucesso, aqui nós temos o certificado, aqui ele fala onde que ele colocou esse certificado dentro do servidor, e aqui nós já estamos aptos para usar o certificado da Let's Encrypt para o FQDN acme.nwpro.cf, tá? Aqui, voltando nas configurações aqui do Acme, eu posso executar alguns comandos, até ele já tem aqui na Action List dele algumas indicações, né? Então se eu estou usando o Acme com a Haproxy, o que que eu faço? Eu coloco aqui o comando, coloco o shell, então toda vez que o Acme renovar esse certificado do Let's Encrypt, isso vai acontecer aí a cada 60 dias, ele vai reiniciar o serviço do Haproxy para o Haproxy passar a ler esse novo certificado. Então é importante que você tenha em mente dessa maneira, daqui a pouco eu vou testar o acesso para ver se esse acesso já está funcional. Vou voltar aqui no Haproxy e agora, feita a obtenção do certificado Let's Encrypt pelo Acme, eu estou apto a usar esse certificado nesse front-end. Então esse front-end ele vai responder também na porta 443, eu desabilitei o front-end anterior e agora eu vou usar o certificado Let's Encrypt. Então aí fica a seu critério. Às vezes você tem alguma aplicação que usa SSL, mas não é o padrão de portas lá da CloudFair, você pode fazer com Haproxy, fazer o balanceamento sem problema nenhum, usando o certificado válido gratuito com o Let's Encrypt, tá? A configuração aqui basicamente é a mesma, tem o Access List, então eu vou criar uma ACL, vou criar um valor de match, então quando ele combinar com esse valor eu quero que ele seja redirecionado em actions para o back-end que nós criamos há pouco, que é o back-end que vai apontar lá para o servidor 105, tá? E isso já no decorrer aqui da configuração, configurando com o certificado do Let's Encrypt, tá? E aqui eu vou colocar a mesma configuração, aqui em Condition, ACL Names, é importante que você coloque o mesmo nome da ACL, se você errar isso daqui não vai funcionar, então é uma configuração que você precisa ter atenção para fazer. Aqui eu poderia deixar um default back-end, mas já configurei em action e ACL, não é necessário, passei por todas essas configurações, essas funcionalidades já na outra configuração e aqui em SSL upload, eu tenho o certificado que eu vou usar para responder as requisições que vierem neste front-end. Então é importante que você entenda dessa maneira. O HAProxy em si não é difícil, tá? É que ele tem algumas coisas que você tem que entender, como a parte DNS, mas depois que você põe para funcionar ele é bem estável, é um serviço muito bom. Eu usava o HAProxy já no Linux, então no PFC ele ficou muito facilitado. Então aqui eu consigo acessar lá pelo front-end, já usando o certificado do Let's Encrypt para esse FQDN e agora eu vou mostrar a possibilidade de ter os dois front-ends respondendo na mesma porta, na 443. Então veja que como eu desabilitei o front-end configurado com os hosts respondendo com o certificado da Cloudflare, eu só tenho o front-end com o Let's Encrypt habilitado. Então antes que alguém pergunte, sim, é possível usar dois front-ends com certificado diferente, usando o front-end compartilhado, onde você aponta qual que é o front-end primário. Então você pode ter as configurações aí com certificados de diferentes distribuidores, usando ali na mesma porta, usando a técnica de front-end compartilhado. Falei qual que é o primário, agora eu preciso habilitar o front-end primário. Aplicadas as configurações, eu já estou apto a acessar tanto os servidores que eu configurei com os certificados da Let's Encrypt, no caso aqui o acme.npro.cf e o app.npro.cf e .tk que usam os certificados da Cloudflare. Então essa é a possibilidade de usar a mesma porta com front-ends compartilhados. Não é muito comum, mas imaginando que alguém possa perguntar ou possa ter alguma particularidade de ambiente que precise usar a mesma porta respondendo com certificados diferentes, você consegue fazer aí o front-end compartilhado como uma das opções de uso. E aqui eu tenho a parte de estatísticas que eu posso avaliar se as aplicações estão ok, se os cheques estão ok, a quantidade de conexões, de respostas, os erros, quantos erros eu tive de cada código. Então é bem completo, é uma ferramenta bem robusta. E aqui eu vou retornar para o PFSense. No dashboard eu já posso ver o monitoramento aqui de sessão de todos os back-ends. Bem pessoal, então esse é o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.